Tudo foi percorrido da maneira que tinha que ser. Com muita disciplina, entendendo cada momento, tomando as decisões, encontrando as pessoas certas. Saque tático da Rosângela, Valeusca. Faça a vibração para a seleção brasileira, quinto ponto do Brasil. Hoje, para mim, é uma coisa muito natural, porque foi tudo muito legal. Foram 30 anos maravilhosos, de muita correria, de muito sacrifício, mas anos muito bons para mim. Então vamos contar um pouquinho dessa história. Levantamento sempre de rede, Valeusca! Falando em carreira longa e vitoriosa. Uma central de 1,90m, forte, inteligente, pegava rápido as coisas. Sempre aprendi muito com a Val, sempre foi muito gostoso jogar com ela. Não dá tempo de abrir, né? Ela já vira e já ataca. Então era difícil uma jogadora fazer isso. E ela tinha essa habilidade. Aquela jogadora que você sente confiança no olhar, que pede a bola no 24. Não é toda jogadora que pede bola no 24. Com a Valeuca, com a Valeuca. Uma líder era uma jogadora que poderia colaborar muito, não só dentro de quadra, mas também fora. Quando a gente é mais nova, a gente se espelha em alguma atleta. Ela foi a atleta que eu sempre me espelhei. É como se a gente estivesse se despedindo um pouco junto, assim, como torcedor, como fã do esporte. Valeuca, uau! Que bolaça! Campeã de tudo, campeã da Champions, campeã de um monte de campeonato. Bati aquela coisinha assim, meu Deus, é com ela que eu vou jogar. Porque ela sempre foi uma estrela e sempre foi uma ídola para mim, assim. Sete, Claudinha, saída de Rede Valeuca, na pancada! Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa de um coração de uma generosidade ímpar. Nossa conexão foi muito maravilhosa, assim, desde o primeiro momento. A Val sempre foi uma inspiração. Ela já demonstrava que seria a estrela que ela se tornou, né? Uma jogadora jovem, muito promissora, que confirmou isso aí sendo um destaque e se firmou como uma das grandes centrais do vôleibol feminino brasileiro de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Sempre elegante, forte, bem estruturada. Claudinha, pra Valeuca, que categoria plástica, gente, um ataque perdido. 18, Val, 19, Lili, 20. Gente, a gente era o terror de Curitiba. Minha de meio, não pegou no bloqueio? Conta o do Rio de Janeiro. Porque ela tem essa liderança, essa imposição aí, que poucas têm. A Val, mesmo com a quantidade de títulos que ela tem, é super simples, humilde. Aconteceu tudo naturalmente com a gente, assim, e ali começou uma história muito legal. O que eu mais me espelhei foi isso, sabe? Essa presença dentro de quadra, esse querer, essa vontade. O tempo todo pensando em dar o seu 100%. Eu acho que o cara que inventou essa coisa dos opostos se atraem, ele tá completamente enganado. Então nós somos muito parecidos e eu acho que por isso também que deu certo durante tantos anos aí. Quando ela falou um pouco do documentário, de mostrar pras pessoas uma carreira espetacular, muitas vezes as pessoas não têm muita noção, eu falei pra ela, uma honra poder participar. Aí ela agradeceu, eu falei, poxa, eu agradeço por toda a história que você construiu e por ter me dado a oportunidade de fazer parte dessa história. Eu tenho uma memória muito presente de quando eu era criança. O meu pai foi o grande incentivador da prática de esportes na minha casa. Quando criança, né, eu gostava de jogar bola. Eu jogava num campo que não tinha conforto nenhum, jogava de pé no chão, que não tinha sapato, e era um lugar, sim, e eu achava gostoso aquele esporte, né. Quando vim pra Belo Horizonte, joguei algumas partidas de futebol aqui, mas depois vi que não dava certo, que eu não tinha queda pro futebol. Falei, então, mas aí passei a jogar peteca. E na peteca eu comprei a cota do clube do Atlético Mineiro, Vila Olímpica. E lá eu, de pequeno, levava os meninos de pequeno pra lá. Peteca é um esporte muito famoso e muito habitual em Belo Horizonte. E eu acho que pra ele ter a segurança de nos deixar no clube, nas piscinas, aproveitando, enquanto ele jogava peteca, ele colocou a gente pra aprender a nadar. Eu falei, ó, vou pôr esses meninos pra viver a nadar, vai ser bom pra eles e bom pra mim. Eu punho eles pra nadar e eles estão nadando e eu tô ali perto deles nadando também e me divertindo. Nossa infância foi maravilhosa, apesar de muito simples, né, muito humilde. Nós brincavamos na vizinhança, jogávamos bola, a Valência gostava muito de jogar queimada. E logo na infância a gente já percebeu o quanto ela era forte quando ia jogar algum outro esporte, o vôlei, ela já jogava com as pessoas maiores, mais velhas. Ela sempre teve essa desenvoltura. Acho que o Belo Horizonte frequenta muito os clubes. E não foi diferente com a nossa família. A gente ia sempre aos clubes. Porque o lema em casa era estudar e sempre praticar o esporte. Então nossa infância foi muito produtiva, né? Então a gente era muito ativo por causa do meu pai. Meu pai estimulava muito o esporte. Valesca, ela, na sexta série, é uma menina meio tímida, né? Ela tinha uma altura diferenciada das outras. Mas era meio tímida. Já tinha um jeito para esporte. Ela tinha tudo que ela fazia assim, ela fazia com dedicação. Esse incentivo do meu pai me trouxe essa memória viva de que o esporte estava presente. E eu praticava todo tipo de esporte. Tanto que nas aulas de educação física, eu acho que quando o Eron entra no Colégio Kennedy, na Escola Kennedy, hoje tem outro nome, Anitta Brandão, se eu não me engano. Ele, eu acho que organiza um pouco esse setor de educação física, que era muito mais de diversão. Ele promove alguns campeonatos dentro da escola mesmo nos fins de semana. E aí eu acho que meu interesse e minha veia competitiva, eu acho que ela nasceu ali nesse momento, porque eu já era muito competitiva, eu já era muito grande naquela época. Retornar ao colégio foi muito especial para mim. O colégio tem a mesma estrutura de antes. Gente, está tudo igualzinho há 30 anos atrás, quase. A estrutura não mudou nada, exatamente tudo no mesmo lugar. A diretoria, as salas. Até o professor mesmo, né? Pouca coisa foi reformada e mudada. Apenas alguns objetos, a diretoria fica no mesmo lugar. A sala onde eu estudei até a sexta série, eu lembrava onde era o refeitório, eu lembrava onde era tudo. A escola hoje tem uma quadra coberta que na época não existia. Eu visitei a quadra coberta, antigamente a gente treinava e fazia educação física na quadra aberta, com sol. Quando chovia, não podia fazer educação física. E para mim era um pesar não ter educação física, porque eu acho que era a hora que eu gostava muito. Nós começamos, nós estudamos juntos no colégio, na Escola Estadual Kennedy, aqui no Jaraguá. E dali tudo começou, a hora do recreio era a melhor hora possível. Tinha vôlei, então era a melhor hora do dia. Na época uma escola pública, hoje a gente não ouve falar muito bem das escolas públicas, mas eu tive, além da educação dos meus pais, eu acho que eu tive uma educação muito importante para mim, que eu carrego até hoje naquela escola, alguns ensinamentos. Depois a Valesca gostava, eu jogava vôlei na rua, jogava vôlei na rua com as coleguinhas. Eu achava aquele incômodo, que está jogando bola na rua, passa um carro, tem que parar. É perigoso que está na rua. Gosta de jogar vôlei? Gosta, eu quero jogar vôlei. Então tá bom. Vamos procurar um clube para você jogar, onde você tem disciplina, onde tem professor, onde você está tranquilo, que você está numa quadra jogando. Tem o professor para orientar, tem os alongamentos antes que você tem que fazer. Ela, andando no bairro, na porta do supermercado, achou alguém distribuindo um panfleto de escola de vôlei. Levou para mim. Após uma divulgação que eu fiz da escola de esportes Pampulha, da qual era o coordenador, aqui no bairro mesmo, falou que a partir daquela propaganda que eu fiz, o pai dela decidiu que gostaria que ela fizesse o vôlei. E ela tinha interesse também. Aqui, Valesca, vem aqui. Vamos parar aqui. Aqui tinha uma árvorezinha. E aqui tinha uma quadra pequenininha. Não existia esses dinásios. Tinha uma rede aqui. Aí eu lembro quando a Valesca veio lá de baixo, eu não sei se a turma dela de sexto ano era ali embaixo, e ela veio com um papelzinho da escola de esportes Pampulha. Você falou assim, ah, meu pai me lembrou dessa história esses dias. Aqui, nesse lugar que nós estamos parados aqui, você falou assim, ah, meu pai falou o que é que eu faço vôlei, eu tenho vontade também. Então, com isso, eu encaminhei ela para a nossa escola de esportes Pampulha, onde ela ali começou a fazer o vôlei conosco. O Beto me deu as minhas primeiras aulas específicas de fundamentos do vôlei. Eu lembro disso também perfeitamente, lembro da quadra, lembro do espaço. É uma coisa que é muito presente e que ficou na minha lembrança. Eu lembro da camiseta que eu jogava nesse colégio. São lembranças que eu estou revivendo com esse documentário, que me dão muito prazer, e que servem também, eu acho que, de agradecimento por todas as pessoas que passaram aí por toda essa carreira, por todos esses anos. Mas essas pessoas do início também são muito importantes pra mim. Eu dava aula aqui no Colégio Pampulha de Educação Física, o Eron dava aula de Educação Física para os meninos, para infantil, e tinha uma escolinha de futebol. Ele me chamou para montar uma escolinha de vôlei. E logo depois a Valesca apareceu. Pela idade, ela sempre se diferenciou, pela altura, então todos os joguinhos nossos, Valesca no jogo, a gente nunca perdia. Eu vi que existe um potencial ali pra ser desenvolvido. E eu falei com o pai dela, ó, eu tenho lá um contato no Minas Tênis, eu gostaria de levar a Valesca lá. Falei assim, nós vamos perdê-la aqui na nossa escola de esportes, mas vai ser um avanço pra ela, eu tenho certeza. Puxa vida, levar pro Minas pra jogar, o Minas é um topo de Minas Gerais. É o clube de topo de Minas, que é o clube melhor que tem em Minas Gerais, como que eu vou levar minha filha pequenininha pra treinar lá. Mas aí, duas vezes que ele falou comigo, eu falei assim, então vamos lá. Aí um dia encontrei com ele, à noite, fomos lá no Minas levar ela. E aí fizemos isso, marcamos eu e o pai dela, fomos levá-la lá no Minas Tênis Clube nesse dia, apresentar pra professora Iara, que era quem na época trabalhava com essa faixa etária. A Valesca foi uma menina muito especial, porque quando ela chegou aqui, ela chegou com 12 anos, mais ou menos, vindo com o professor de educação física, bem interessante. O Eron, ele veio trazendo Valesca, porque ele sabia que aqui no Minas eu fazia esse trabalho de descoberta, né, de talentos e também, naquela época, mais pra fazer parte das equipes do Minas. E eu chego nesse teste com uma amiga, que também estudava no mesmo colégio, não fazia a escola de vôlei que eu fazia já, especializada, mas ela chega comigo nesse teste e a gente faz esse teste em dupla. Eu não lembro de ter a sensação nesse teste de estar um pouco nervosa, ansiosa, nada disso. Pra mim era tudo uma brincadeira, eu tinha 12 anos. Chego nesse teste e aí a Iara divide as duplas pra fazer uns exercícios, uns fundamentos mais específicos e aí eu fiz com essa minha amiga, ela se chama Débora, eu lembro dela muito até hoje. Nós éramos vizinhas lá no Jaraguá. E aí eu passo no teste e a Débora não. E Valesca já chegou, assim, que eu já olhei nela e vi, assim, um biotipo, sabe, assim, privilegiado pro vôleibol. Falei, oba, tá chegando alguém que vamos ver o que vai acontecer. Eu conheço a Valesca desde 14, 15 anos. A gente começou a jogar junta, acho que pré-mirim, mirim, na equipe do Minas. A Valesca chegou, eu já jogava há algum tempo. Ela chegou com essa aptidão física, né? Altura, força, ainda sem muita habilidade. E com o tempo ela foi evoluindo e aí a gente foi e percorreu bastante tempo essa categoria de base toda junta. E aí ela deslanchou a carreira dela por esse tempo todo aí. Companheira de quadra e, de repente, a amizade foi crescendo, porque jogamos juntas durante muitos anos, né? Até ela deslanchar por aí. Eu morava longe, em outra cidade até. Então, muitas das vezes, quando a gente treinava, principalmente quando a gente treinava duas vezes no dia, eu ficava na casa da mãe da Val. E eu não tinha disciplina nenhuma. Ela pegava muito no meu pé, muito. E ela tentou, de todas as formas, fazer com que eu também fosse disciplinada como ela, mas foi difícil. E Valesca foi uma menina que me impressionou muito bem desde o princípio. Porque ela era uma menina, assim, atenta, ligada, desde novinha. E me demonstrou, assim, vontade, dedicação. Aprendeu muito rápido. Tinha tendência para o esporte mesmo. Tinha talento. E isso foi sendo desenvolvido. Eu acredito que o professor deve ter percebido nela, no colégio, uma tendência. E trouxe. E eu fiquei muito grata a ele de ter trazido Valesca. É emocionante. Realmente, eu fico emocionado ao falar desse momento. Eu queria, Valesca, te falar que você é realmente um exemplo. Quando eu ouço falar de você, na mídia, eu fico pensando, gente, é a Valesca que eu levei. E, assim, é tremendo. Eu sei que tudo isso vem de Deus. E eu sei que vocês são pessoas que têm esse fundamento na sua casa também, dos seus pais. Então, mas você foi uma pessoa sempre muito dedicada, muito esforçada. E sempre fez o seu melhor. E isso é fruto do seu trabalho também. Então, parabéns. Fico muito feliz. Muito feliz. Não cabe aqui dentro de mim de emoção. Valesca chegou no máximo. Porque é uma campeã olímpica. Ela chegou no máximo da carreira que ela podia chegar. Ela chegou no topo. Obrigada. Que camisa linda. Vou guardar para sempre. E uma sacolinha com o meu outro. Ah, que linda. E eu desejo o seu sucesso daqui para frente. Porque eu tenho certeza que onde você continuar sua profissão, você vai também ser muito feliz. Viu? Um bom nome. Obrigada, viu? A pandemia me deu um momento de parada. Foi a única vez que eu parei e pensei em tudo que aconteceu. E fazendo terapia, eu descobri algumas coisas muito importantes, que eu acho que foram decisivas na minha vida. Uma delas foi a história da minha mãe. A minha mãe me levou o primeiro dia de ônibus e disse para eu prestar atenção no caminho. E eu não entendi muito, mas eu sempre atendia muito as informações que eles me davam e fui prestando atenção no caminho. Outro dia, que eu tinha que me apresentar novamente no Minas, para começar aí meus treinamentos, minha mãe me disse o dinheiro do lanche, o vale transporte e você pode ir sozinha hoje. Doze anos, ela sozinha. Então, eu ficava muito preocupada, porque era muito nova, eu tinha que pegar um ônibus. Mas aí, uma hora, ela tinha que ir sozinha. Ela tinha que ir sozinha. E eu fui, fiz esse trajeto sozinha, suando, morrendo de medo de errar e deu tudo certo. E anos depois, na terapia, eu descubro que aquilo definiu muito como eu sou hoje. Que engraçado isso, né? Lembrar que uma decisão de seus pais vão definir muito o caráter, a personalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa hoje que não consigo pedir muita ajuda. Eu acho que eu tenho que resolver, que eu consigo resolver tudo sozinha. Então, eu sou uma pessoa super independente, que eu acho que eu dou conta de tudo. Então, eu não transpareço muitos problemas. É uma coisa que eu descobri, porque vem muito desse dia. Eu sou assim até hoje. Eu preciso melhorar muito nisso, porque eu acho que as pessoas precisam pedir ajuda de vez em quando. Precisam chorar às vezes. Eu sou muito dura. Poucas pessoas me viram chorando. Até aqui, hoje em dia, não. Porque as pessoas me veem chorando mais vezes. Mas isso me endureceu muito. Eu escrevi para o meu irmão esses dias. Desculpa a falta que eu te fiz. Mas eu precisava lutar um pouco pelo momento e por nós. Eu acho que foi isso que eu fiz. Eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu tive uma vida, 30 anos, maravilhosa. Mas é óbvio que eu perdi algumas coisas. E às vezes os ônibus atrasavam. Tinha pouco ônibus no horário que ela voltava, 9 horas da noite. Às vezes ela perdia esse ônibus das 9 horas e chegava atrasada. Eu ficava muito preocupada. Então foi aí que o Vitor entrou. Porque o Vitor foi a companhia que ela teve. E a Valesca já tinha sido selecionada. Já estava treinando. E eu insisti muito para poder fazer esse teste. Me levou e eu acabei passando também. Isso em 1990, 1991. Nossa, quanto tempo tem isso. Fomos, seguimos juntos também dentro do vôlei. E a gente descia a rua, ia até no ponto do ônibus. Esperava o ônibus. Na época era o 2004, Bandeirantes. Parava na Praça da Liberdade. A gente pegava todos os dias o mesmo ônibus junto. Fominha de bola. Eu mesmo era um que ficava até escurecer. E quando ela vinha para cá, quando ela tinha uma folga, ela me ligava antes e falava, estou chegando, por exemplo, amanhã. Vai lá para casa hoje, que a gente vai aproveitar, a gente vai passear, a gente vai divertir. 8 points later, I thought it was by time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, you showed my cards. I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Come on, baby, it's your turn, it's time to play. What are you scared of? Why do you keep running away? Come on, just show your hand. Do you even want to play? Why do you expect me to want to play? How can anybody...